A comunidade de BNUF, da subregião de Nítibe, da Reiua, enfrenta a falta da rede de telecomunicação. O chefe de suco de BNUF, Marcos Mene, informou que a falta da rede de telecomunicação prejudica a comunicação entre as famílias, incluindo os serviços públicos. As populações do local são obrigadas a subir as montanhas a fim de procurar rede de telecomunicações. Confirmou também que os líderes comunitários apresentarão já o pedido junto dos operadores de telecomunicações de Telemor para instalar torre de telecomunicação na aldeia de Titrana, mas ainda não houve até a data nem uma resposta. Pediu por isso ao Ministério dos Transportes e Comunicações e operadores de telecomunicações, nomeadamente Telemor, TelecomSale e Telemor Telecom, que tomem em atenção os problemas enfrentados pelos cidadãos de BNUF. O suco de BNUF conta com 800 famílias e 3 mil habitantes. Zírio Nono, na reportagem. Se você tiver informações factuais não atuais, se inscreva no canal RTTL e ative o botão de notificação. For comentários na faiz tuta na media social Siraselek.